Se você fosse um D-Character que tivesse dano, qual você seria? Ah, vai tomar no meu gol, mano. Vamos estar aí jogando, velho, de Caitlyn da team, né? Flavin comentou aí no último vídeo. Alguma runa azul, cometa aéreo de primeiro ataque, Blue Build, Colhedor, Navori, Muramana e Serilda. E é isso, né, mano? Vamos fazer aqui. Não recomendo, tá? Fazer em casa. Tá sendo feito aqui por especialistas, tá? Tava pensando em jogar de aéreo, mas... Force Strike vai ser melhor por causa do CDR. Vou poder ficar spamando a ult. Vai ter muito CDR essa build. Eu vou rushar a Muramani de primeiro item, porque aquele item é muito ruim de estacar a Muramani. Eu só tenho um Q, basicamente, pra dar dano. Então, Muramani, né? Estaca com auto-ataque. Vai ser melhor pra... Pra pegar logo, né? Pra não estacar com 30 minutos. Essa parte daqui, velho. Meu Deus, o... Eu não vou flechar, eu não vou flechar, eu não vou flechar, eu não vou flechar, eu não vou flechar. Flecha aqui, flecha aqui, flecha aqui! Meu Deus! Ah, ela já flechou. Põe uma soraca... Eu não posso fazer corta-cura. Olha, eu vou ter que fazer, viu, mano? Corta-cura não é azul. Essa eu comecei de rede, vai, pra não me arrombar. Meu Deus! Nami! Nossa, o farm tá em dia também. Nossa, esse cara... Meu Deus do céu, velho. Runa errada. É, ela não dá de colheita, né? Tá tudo ótimo nessa parte daqui. Aqueles não sabem o que tá por vir ainda. Quando descobrirem... Aqui tem o Datin. Ah, é, né? Eu nem falei, mas... Eu até mudei o nome da conta, só pra fazer esse... Esse vídeo. E sair, né? Daqui sem deixar o like também, aí é squash total. Mano, eu tô farmando bem também, né? Ó, o Nuno... É, ele tava vindo, né? Desistiu. Isso parece até que eu tô fazendo propaganda, né? Mas eu nem tô, mano. Passei com uma dor de cabeça fudida com a Tinha esses dias. Tá maluco, velho. Foi assinar um pré-pago, a moça assinou um plano pra mim. Foi uma dor de cabeça pra cancelar essa porra, velho. Ainda bem que... No final eu consegui... Não pagar o negócio, porque, pô, velho, se eu tivesse que pagar aquilo... Eu ia ficar indignado, mano. A multa era 500 reais, velho. Ai, eu tomei silence. Nossa, vai tomar no cu. Ai, não morre não, não morre não, não morre não. Não morre, não morre. Nossa... Pô, velho, eu não tava contando com a Soraka voltando, velho. Desgraçada. O problema, acho que não é nem a operadora, né, mano? Acho que todas ali... Alguém já passou a dor de cabeça. Mas, pô, achei mais lógico que fizera. Não sei nem se foi lá a Tinha em cima, foi mais atendente, mano. Provavelmente ela ganha comissão em cima das paradas que ela vende, né, velho? Aí eu cheguei lá, pô, que era um pré-pago, porque eu só vou usar um mês, né? Quando eu ia pra São Paulo pra poder tentar fazer live. Acabou que não deu certo. Nem usei o plano, mano. O pior é que eu falei muitas vezes, mano, que eu queria um pré-pago só, que eu não tava interessado em plano. Mano, mas de trepar, mano, de trepar eu falo... Não, eu tô putinha. Falar que trepar... Falar que eu trepo bem, viu? Não é querendo me gabar nem nada, mas, pô, tu faz aquela trepada em sequência, velho? Foi só duas trepadas, né, mano? E a Kayton fez headshot. Tá, vou dar a B aqui, velho, e... Ainda bem que ela faz corta-cura, viu? Se bem que era o certo, tipo, o boneco que dá dano com alguma coisa, né? Que fica dando dano. É melhor fazer corta-cura, né? Cara, a Poppy tá me acampando. Esse Chroma tá mais pra vivo. Não, ele é mais azul do que roxo, vai. É porque não tinha uma skin toda azul, pô. Todas as skins eram menos azul. Qual skin daquele que é toda azul? A nova? Não, pô, a nova é branca. Por que, pô? Não tem uma skin toda azul, mano. A não ser o Chroma azul, né? Mas o Chroma azul eu não tenho nessa conta. Só na minha. Porque essa aqui também é puxada pro azul, né? Se o argumento for ser puxada pro azul, essa aqui é puxada pro azul. A do Ártico? Não, a do Ártico não é azul, não. Ela é verde. A padrão, a padrão é roxa. A padrão sim que seria da Vivo. É porque vocês estão levando em consideração esse Flash Art. Vocês têm que levar em game, né? Porque se eu levar esse Flash Art, essa aqui é a mais azul também. Caitlyn, se você fosse um The Character S dano, qual você seria? Nossa, velho. Meu cu, cara. Que não matou. Tá forte ou tá testando? Tá forte. Gumayuzi usou no último jogo de Caitlyn lá no Mundial. Contra... Ah... J.D.G. Foi assim que nem o solo hula. Tu não viu não? Até viralizou o clipe. Tá, pelo menos agora está com mais rápido. Vi não, vou pesquisar agora. Eu depois disparo mentiras na internet. Dormindo tranquilo. Ainda bem que essa Nami jogou bem, velho. Filha da... Mano, tu acreditou nisso, cara? Não é possível que sim. Nossa. Sai da Nami. Ai, tem uma... Soraca aqui. Fleshiii! Ai. É, fui brincar ali. Quase morri ainda. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Vocês, né? Vocês. Canalhas. Você, você mesmo. Tá achando que eu tô falando contigo? Não, você mesmo. Ai, mas não sei o que é. Mas é que a coletora não é azul. Não é verde. Tá bom então. Ela não é verde, é azul então, né? Vamos de coletora de segundo item. Meu pai amado, o que ele fez? Pô, eu só espero que essa torre não caia, viu, velho? Caiu. Ô porra, velho. Mano, eu acho que eu estou a conto dos 20 minutos. Ah, a Manamune. Meu Deus. Pega isso, velho. Gente. Ah, vai tomar no meu gol, mano. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, nem fudendo. Tem galinha aqui, não tem. Ai, broxô. Ai, ai, que desviado. É, alto ataque dá pra desviar. Pô, esse corte ficando forte aí. Não vai ser legal não, viu? Mano. Ai, velho. Eu estou com medo dessa build ficar uma merda, viu? Dona ult eu vou dar. Isso eu sei. Agora o resto, o resto é história. É, até fechar a Manamune. Eu não sei, não. Nossa, velho. Se sai desse dessa huracan, mano. Ui, que chata, velho. Mano, é... A sua huracan pode ficar calando mulheres lésbicas E fica por isso mesmo, silenciando. Não pode ver. Mano. A porra. Mano. Tá certo isso aqui. Meu Deus. Ah, morri. Meu Deus. Meu Deus. Velho. Eu não lembro desse boneco da SD não. Isso não existe não, cara. Olha a compra dos caras da nossa. E nós vai perder isso? Como? Pô, irmão. Eu olho na compra desse cara e a nossa. Eu prefiro a dos caras cem vezes, viu? Meu Deus. Cadê o dano? Desgraça de boneco ruim dos infernos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano. Mano. Prende, prende, prende. Não matei, né? Moleque ou... Nossa senhora. Quem foi o desgraçado que deu essas sugestões, mano? Eu achei que eu tinha visto meu boneco não bater, velho. Mas porra, esse Manamune tá sendo... Sei lá, mano. Pior que ele não dá pouco dano, velho. Mano. Os caras tão muito... Não, pior que ela não tem armadura, velho. Eu tô sentindo que o meu dano tá muito nulo. Sabe o que vai ser o pior de tudo? Eu vou ter que fazer... Olha a decisão que eu tenho que fazer. Botas de tenacidade ou botas da rapidez. Pior que a DMR aqui não é ruim, não, viu, mano? Pior que a DMR não vai ser ruim, não. É porque a da rapidez é... Sei lá, mano. É barata, mas porra. Questão de estilidade. Nossa. Será que eu vou ali, mano? Pô, a Pop ainda vai matar, velho. O cara... Tá bom, então. Então tá bom. Ah, então tá suave. É. Acho que botas da rapidez mesmo, né? Vou correr o jogo todo. O que achou que ia acontecer? Pô, mano. Eu achei que eu ia matar. Eu não acreditava no mundo que eu ia tomar Ikado uma Pop, pô. Tu já viu aqui tomar Ikado uma Pop? Eu nunca tomei, não, mano. Foi a primeira vez. Meu Deus, vai. 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 Meu Deus! Meu Deus! Fica dançando aí. Fica... Aproveita, mano. Ficou chamando a Moni, mano. Agora... Agora que eu começo a dar dano, né? Isso não existe, não, 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 pára, 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 É brincadeira, pôra, é, não, não, não Pra quem quer saber o build completo aí, mano, que tá com 80% de inhate Vocês já deram pra perceber que dá muito dano Manamune, Coletora, aí você vai fazer aqui Navore, Serilda e Coledor Irmão, o que é que tu... É, mano. Team Gap, né? Ah, matei. Matei de novo. É. Eu acho que faltou, mano. Eu senti falta de vontade no meu time, viu? Eu acho que... Acabei ficando sem sinal, né? No meio da partida. Não gostei muito, não, da build. Nossa senhora, velho. E pior que tem um pessoal que faz uma namunha vera pra Caitlyn, né? Tem um pessoal que tem tesão nesse item. Nossa, mas tu, pô... Spikezinho dela fica muito ruim, mano. Tá doido? Ela demora muito pra dar um daninho legal, velho. Troca a operadora. É, não. Tem que trocar a operadora, mano. Já deixa um comentário aí, velho. Qualquer operadora que eu tenho que trocar. Rede social. Mas se pelo lado positivo sem mana, você não fica... É verdade, né, mano? Na verdade, eu fico, né? Passei metade do tempo morto. Esse tempo aí eu tava com zero de mana. Tá doida legal. Tchau, 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 tchau. E aí... Tchau, tchau!